Amados, eu estava pensando a respeito de o que trazer, estava orando a Deus e hoje de manhã, para você que não assistiu, hoje de manhã foi feita uma meditação, tivemos uma breve meditação no livro de Mateus, no capítulo 15, falando a respeito da mulher cananeia. Então é muito interessante ali a respeito daquela mulher, daquele acontecimento, até porque dia das mães, muitos pregadores utilizam aquele texto, se você pesquisar na internet você vai ver que existem inúmeros textos, inúmeros vídeos falando a respeito daquela mulher, do modo em que ela chegou até o Senhor Jesus com uma necessidade pela sua filha, então você vai ver ali que existem muitos textos e muitas pregações a respeito daquilo, porque é um exemplo muito interessante, muito bonito de mãe. Então se você não assistiu, assista lá, nós colocamos na página da igreja, no YouTube, e aí no final ainda tem ali um cântico bonito, falando a respeito de coração de mãe, e também um poema, também falando a respeito de coração de mãe, tá bom? Então assista lá. Mas hoje à noite eu gostaria de falar em geral a respeito de família, família. Quando se fala a respeito de família, existem vários textos e várias coisas que nós poderíamos falar, mas especificamente, existem certos textos que são específicos, que são muito claros a respeito do assunto, e um deles é um evento que aconteceu com Davi, um evento que aconteceu com Davi. Então antes de nós lermos o texto, só para dar um pano de fundo aqui do que aconteceu, para nós termos total entendimento, nós sabemos, né, da Saúl, primeiro rei de Israel, houve um momento em que ele desobedeceu a Deus, não quero entrar em detalhes, mas caso você queira os textos, depois me procure, mas houve um momento em que ele desobedeceu ao Senhor e ele foi rejeitado por Deus como rei, e Deus então havia de ungir Davi como rei no lugar de Saúl. Mas então houve uma contenda entre os dois, né, Saúl então começou a buscar Davi para matá-lo, e aí então Davi saiu, se escondeu entre cavernas, em vilarejos, e até que resumindo a história, chegou um momento em que Davi foi se esconder na terra dos filisteus, e lá ele se encontrou, né, com o rei dos filisteus, o rei Aquis, e aí ele fez uma grande amizade com aquele rei, e aquele rei gostou de Davi, Davi ficou junto com ele e começou a ajudá-lo, né, e os dois começaram a trabalhar juntos, e Davi juntamente com seus 600 homens, então Davi tinha 600 homens, homens de guerra, e chegou um momento em que esse rei Aquis, ele gostaria de, ele precisaria guerrear contra Israel, e Davi é do povo de Israel, mas então Davi, como ele sabia, bem sabia que Saúl estava contra ele, então ele disse para Aquis, olha, você vai guerrear contra Israel, então deixe-me, a mim e aos meus 600 homens, que nós vamos ajudá-lo nessa guerra, contra Saúl, então aos olhos do rei Aquis foi uma boa coisa, ah, então Davi, você vem para somar, então vamos lá guerrear conosco, mas os príncipes, os maiorais de guerra do rei Aquis, sabendo que Davi era do povo de Israel, eles chegaram diante do rei e disseram, rei, fica meio estranho Davi nos ajudar, porque Davi é do povo de Israel, pode ser que ele fique contra nós em algum momento, que ele vá nos trair, para ficar do lado do seu próprio povo, então mande Davi retornar, então o rei, ele chegou até Davi e explicou para ele essa situação, e Davi disse, mas ó rei, que que eu, que mal eu fiz, nós estamos dando bem, eu gosto de você, você gosta de mim, nós estamos trabalhando bem, e nós temos um bom relacionamento, mas aí o rei explicou para ele toda a situação dos príncipes e tudo mais, então o rei disse para Davi, Davi, então amanhã, é amanhã bem cedo, retorna lá para a sua cidade, retorna para a sua cidade, Davi com esses 600 homens, eles deixaram a cidade de Ziclag, para poder andar junto com os soldados do rei Aquis, para guerrear contra Israel, na cidade de Ziclag, Davi e os seus homens, haviam deixado lá as suas famílias, as famílias ficaram lá na cidade, e os homens, 600 homens, foram guerrear com Davi, então Davi, então ele disse para o rei, então tudo bem, nós vamos retornar para a nossa cidade, para as nossas famílias, e aí então, retornando com os seus 600 homens, para a sua cidade, para reencontrar as mulheres e os filhos, chegando lá, eles encontraram uma situação bem diferente do que esperavam, com relação às suas famílias, e é isso que eu gostaria de ler com os irmãos, então, a continuação desse, a continuação desse evento, dessa história, e a continuação nós encontramos em 1 Samuel capítulo 30, eu convido a você a abrir ali em 1 Samuel, no capítulo 30, versículos 1 a 6, 1 Samuel capítulo 30, nos versículos 1 até o versículo 6, então preste atenção na leitura, veja, quando eles chegaram na sua cidade, para reencontrar os seus familiares, o que aconteceu, o que havia acontecido com as suas famílias, havia um outro povo que andava saqueando as cidades, né, os amalequitas, e aí então, começando no versículo 1 do capítulo 30, 1 Samuel diz assim, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, então eles invadiram a cidade, queimaram toda a cidade, acabaram com a cidade, devastaram, e aí diz, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, ainda bem, a ninguém mataram, então somente os levaram consigo, e foram o seu caminho, e Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e olha só, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, tinham sido levados cativos, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. irmãos, quando se fala a respeito de família, o assunto de família, sempre tem certos textos que vêm à nossa mente, nós temos o Salmo 127, que é muito precioso, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que edificam, nós temos o Salmo 128, que é precioso também a respeito de família, mas agora falando a respeito de eventos, sempre que se fala em família, eu sempre me lembro desse texto, sempre me lembro, hoje é o dia das mães, é considerado popularmente como o dia das mães, e eu pensei em trazer uma mensagem aqui onde todos nós possamos aplicar algo para a nossa vida, porque todos nós aqui fazemos parte de uma família, e família é algo precioso para Deus, família é algo que veio do coração do Senhor, é um projeto divino, então nós vemos aqui um acontecimento, um estado de crise familiar, onde quando aqueles homens que foram despedidos, porque não puderam lutar junto com o rei Aquis, eles foram retornar para os seus lares, e aí chegando lá não encontraram as suas esposas e os seus filhos, agora uma coisa boa que nós podemos fazer é nos colocar na situação do outro, imagine você, você sai da sua casa, vai fazer alguma coisa, deixa a sua família em casa, e de repente você retorna e a sua família não está lá, e você não sabe onde foram parar, você não sabe o que aconteceu, então esses homens se encontraram numa situação pior, porque quando chegaram, eles viram que a cidade estava devastada, eles acabaram com a cidade, levaram as mulheres, os filhos, as filhas, do menor ao maior, e ainda levaram despojos, as coisas da cidade ali, bens materiais, então aqui é um momento de crise, isso aqui se aplica muito a nós, porque quando se trata a respeito de famílias, nós temos momentos de crises familiares, nós temos momentos de crise, ou você, alguém aqui gostaria de levantar a sua mão e dizer que na sua família não existe crise, quem gostaria de ser o primeiro? Olha, na minha família não tem crise, não tem problema, não tem dificuldade, tudo vai de vento em pulpa, sabe por que não? Porque as nossas famílias não são perfeitas, por que que não são perfeitas? Porque nós não somos perfeitos, as nossas famílias não são perfeitas, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus, e se não fosse a graça do Senhor na nossa vida, nós estaríamos como a escória desse mundo, mas a prova é o Senhor nos salvar, quando nós dobramos o nosso joelho diante dele, reconhecendo o quanto nós somos pecadores miseráveis, mas reconhecendo também que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por nós, lá na cruz do Calvário, os nossos pecados estavam sobre ele, lá na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue inocente, foi por minha causa, por causa do meu pecado, e aí o Senhor ele me salva e restaura a minha vida, e restaurando a minha vida, ele pode usar a minha vida, para poder ser uma boa influência na minha família, é isso que o Senhor faz, então uma família só pode ser uma família de sucesso, quando Deus é o primeiro, quando Deus é colocado em primeiro lugar, porque nós temos uma forte tendência de colocarmos os nossos interesses acima de tudo, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso ego, nós temos essa tendência, basta olhar para as famílias dos dias de hoje, qual é o retrato de uma típica família? O retrato de uma típica família hoje em dia, popularmente, é aquela família onde o marido ele passa o tempo fora, o pai passa o dia todo fora trabalhando, muitas vezes se a esposa não trabalha fora, ela está em casa com os afazeres do celular, e aí os filhos fazendo seus afazeres, ou estudando, ou no celular, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou onde for, e aí de repente o marido, quando dá o momento, o marido chega em casa, cansado, ele quer aquele momento de sossego, descanso, olha o ego aí, ele quer aquele momento de descanso, e aí a esposa fala, né, ali preparando o jantar, e ela diz assim, olha, o jantar está pronto, aí chega lá o marido, coloca comida no seu prato, enche aquele prato, né, aquela comida de pedreiro, né, ele enche o prato, e aí vai para o seu canto lá assistir a sua televisão, aí o filho vem, coloca ali comida no prato, vai para o seu quarto, aí o outro filho, a filha vem, coloca comida no prato, e vai para o seu quarto, e aí aquela mulher que disse, o jantar está pronto, ela se encontra ali sozinha na beira do fogão, porque cada um foi fazer as suas coisas, e aí ela também vai fazer as suas coisas, famílias não se encontram mais, famílias não tem mais relacionamento, e o problema com tudo isso, irmãos, é que nós estamos perdendo as coisas que tem mais valor na nossa vida, nós perdemos, crises familiares, é um momento de crise, então aqui nós encontramos um momento de crise, então quando esses homens chegaram na cidade, e viram que as suas famílias não estavam lá, aconteceram uma sequência de eventos aqui interessantes, você notou ali? Então as mulheres foram levadas, Davi, ele levantou a sua voz também com o povo, e diz aqui que, embora Deus nunca, jamais aprovou o fato de Davi ter duas mulheres, em momento nenhum nós encontramos a aprovação de Deus, mas Davi tinha duas mulheres, essas duas mulheres também foram levadas cativas, e ele ficou bem desesperado por causa disso, e aí apesar de Davi estar desesperado, diz ali que ele se angustiou muito, porque o povo falava de apedrejá-lo, por quê? Porque foi Davi que ofereceu os seus 600 homens para ir guerrear, foi Davi que tirou aqueles homens da cidade para ir guerrear, então naturalmente, na carne aqueles homens ficaram contra Davi, você nos tirou daqui, isso é culpa sua, nós poderíamos estar aqui com as nossas famílias, se os amalequitas chegassem, nós poderíamos guerrear contra eles, mas nós não estávamos aqui, porque você nos tirou da cidade, então eles começaram a pegar pedras e queriam apedrejá-lo, queriam apedrejá-lo, por causa da amargura, mas aí diz ali, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, Davi se fortaleceu no Senhor, nesse momento de crise, ele se fortaleceu no Senhor, mas algo interessante irmãos, que nós aplicamos esse texto para nós aqui, Davi ele tomou uma postura interessante aqui nesse acontecimento, algumas atitudes de Davi, aqui mediante a crise, que nós devemos aplicar isso nas nossas vidas, Davi ele chorou pela sua família, você viu? Ele chorou, no versículo 4 disse, então Davi e o povo, que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar, choraram, choraram pelas suas famílias, nós já choramos pela nossa família, hoje de manhã eu comentei a respeito de, intercessão, intercedendo pelas famílias, pela família, pela nossa família, pelos nossos filhos, para interceder pelos nossos filhos, nós precisamos saber as necessidades deles, nós temos que conhecer as necessidades deles, senão nós vamos interceder o que? Nós vamos falar o que? E amados, quando nós entendemos necessidades que temos nas nossas famílias, uma boa coisa de se fazer é chorar diante de Deus, chorar diante de Deus, por que que isso é tão importante? Porque na maioria das vezes nós temos aquela forte tendência, de buscar uma solução por nós mesmos, fala a verdade, você não faz isso? Há um momento de crise, precisa, tem uma necessidade que precisa ser suprida, o que que normalmente nós fazemos? Ah, então vem cá, junta a família, vamos orar ao Senhor, não, nós já começamos a maquinar algum jeito de poder solucionar, solucionar aquilo, e de tentar ajeitar, e buscar um meio, para poder ajeitar toda aquela situação, e tudo mais, porque nós temos essa tendência, mas irmãos, nos momentos de crise, nós temos que chegar diante de Deus, choro, isso aqui mostra quebrantamento, quebrantamento, o problema é que nas nossas famílias, muitas pessoas nas famílias de hoje em dia, são, tem um coração duro, coração endurecido, que é isso? Eu chorar? Isso, chorar é fraqueza, eu preciso mostrar que eu sou forte, não meu amado, nem sempre chorar é fraqueza, chorar significa quebrantamento, quando você chora diante de Deus, quebrantamento, isso mostra que você sabe, que existe algo errado, que você precisa da intervenção do Senhor, e que você não pode fazer nada quanto aquilo, então o que lhe resta fazer? Chega diante de Deus, e chora, chora, porque tem um momento de crise, e assim Deus vai trabalhando nos nossos corações, né, e nós estamos falando de sensibilidade, irmãos, imagina esses homens aqui, homens de guerra, vocês acham que era homem, eu particularmente, eu acredito, eu não acredito que eram homens, franzinos, e homens, né, assim com 1,67 de altura, eram homens de guerra, cabra macho, acostumados a lutar, no combate, o próprio Davi, homem de guerra, mas houve um momento aqui, em que eles choraram, choraram, pelas suas famílias, isso é sensibilidade, se não houver sensibilidade no nosso coração, dentro dos nossos lares, nós não vamos poder, entender as necessidades, que os nossos lares tem, e assim, nós não temos o que falar, diante de Deus, vamos falar o que? Nós nem conhecemos, a necessidade que tem, isso é sensibilidade, irmãos, nós precisamos de sensibilidade, então esses homens choraram, eles choraram, diante do Senhor, sensibilidade, você já chegou, de repente, o esposo já chegou para a esposa, e perguntou para ela, falou, meu bem, você é feliz ao meu lado? Será que a esposa, já chegou para o marido, e perguntou, meu bem, você é feliz junto comigo? Algum filho, já chegou a perguntar para o pai, ou para a mãe? Pai, mãe, eu trago alegria ao seu coração? já pensou, se de repente, o marido pergunta para a esposa, assim, meu bem, o que que você acha, que eu deveria, eu preciso mudar, no meu comportamento? prepara-se, vai vir uma lista, se prepare, irmãos, sensibilidade, sensibilidade, isso falta, falta sensibilidade, e sabe o que tem tirado a sensibilidade, nas famílias de hoje? é justamente, a falta de convívio, isso tira sensibilidade, hoje em dia, você não encontra mais famílias, que se assentam numa mesa, para comer juntos, que fazem uma oração de agradecimento, pelo alimento, famílias que vão se reunir ali, só para bater um papo, um pastor chegou para mim, um pastor muito querido nosso, está fora, nesse momento, mas um pastor, ele estava dando testemunho, ele disse que, com suas famílias, ele chegava ali, e, quando sentava ali, para reunir, aí muitos deles, ali com o celular, respondendo isso, respondendo aquilo, respondendo aquilo, respondendo aquilo, aí ele disse que, conversando ali, ele começou a observar, toda aquela situação, e aí ele disse, bateu na mesa, e disse assim, todo mundo, guarda o celular, nós vamos conversar, aí todo mundo guardou o celular, e, ficaram um olhando para a cara do outro, porque, não tinha papo, não tinha papo, falta tanto relacionamento, nas famílias de hoje, que de repente, o filho, para perguntar para a mãe, se a comida está pronta, ele manda um zap para ela, estando os dois na mesma casa, mãe, a janta está pronta? aí, aí a mãe está ocupada com a cozinha, de repente, ela manda um áudio, né, filho, a janta está pronta, sai do seu quarto, vem para a cozinha, amados, essa é a época que nós estamos vivendo, e nós não podemos permitir que isso aconteça, falta sensibilidade nos nossos lares, falta sensibilidade, precisamos disso, então, quando nós choramos diante de Deus, Davi, uma segunda postura, que ele adotou aqui, nós encontramos aqui, no versículo 8, Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la, ei? E lhe disse, Deus lhe respondeu, persegue-a, porque de certo, alcançarás, e tudo libertarás, mas o que que Davi fez? Ele consultou ao Senhor, isso aqui nós podemos aplicar perfeitamente, a oração, porque Davi conversou com Deus, não é isso a oração? Oração não é conversar com Deus? Não é você chegar e consultar ao Senhor? Isso é oração, foi o que Davi fez, ele consultou ao Senhor, então ali, quando viu que as suas famílias, não estavam lá, e eles nem sabiam para onde foram, mas então ele perguntou para o Senhor, Senhor, eu não sei quanto tempo, nós viajamos três dias aqui de caminho, então não sei se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, que eles foram levados, nós não sabemos qual distância que eles estão de nós, eu devo persegui-los ou não, eu vou alcançá-los? E Deus respondeu para ele, Davi vai, e você vai alcançá-los, e você vai trazer tudo de volta, Deus disse para ele. Então aqui, resumindo toda a história, irmãos, então, mais adiante aqui, Davi, se você ler todo o texto aqui, você vai ver então, que no meio do caminho ali, Davi então pegou aqueles homens, no meio do caminho, eles encontraram um homem egípcio, e aí perguntaram para aquele homem egípcio, olha, quem é você? Aí ele falou, olha, eu sou servo de um homem amalequita, e aí nós estávamos aí, invadindo cidades, nós invadimos Iclague, mas eu fiquei doente, o meu Senhor me deixou para trás, e eles foram todos embora, eu fiquei sozinho. Então Davi alimentou aquele homem, e disse para ele, ele falou, olha, mostra para nós onde foi, para onde eles foram, as nossas famílias estão com eles, e nós vamos libertá-los, mostra para nós aonde eles foram. Aquele homem disse para Davi, mas você não vai me matar? Não, só nos mostra onde eles foram, mostrou para eles, e apontou o caminho, e eles foram atrás daquela tropa, para recuperar as suas famílias. Mas Davi só tomou essas atitudes, por quê? Porque ele consultou o Senhor, e Deus disse para ele, Davi, vai, você vai conseguir. Então ele se fortaleceu no Senhor, ele consultou a Deus, e recebeu a resposta. Isso nos mostra, irmãos, a importância da oração. Salmos, no Salmo 25, versículo 12, diz assim, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará, o caminho que deve escolher, porque Deus direciona. A dificuldade é que nós, muitas vezes, nós não oramos a Deus, nós não buscamos direção. Quando surge uma crise, ou um problema, nós já queremos, já dar uma solução, buscar um jeito, para poder resolver aquela situação. Sequer, muitas vezes, nós oramos. mas a oração é importante, buscar a direção de Deus, do que fazer? Buscar a direção do Senhor. E aí, então, mais adiante, então, correndo um pouco mais, nós vemos ali, então, que eles alcançaram aquela tropa, eles encontraram aqueles homens, que haviam invadido a cidade, que levaram as suas famílias, e aí, o que aconteceu? No versículo 17. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo, até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços, que montados sobre camelos, fugiram. Assim, salvou Davi, tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres, salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Ele trouxe tudo de volta. Todas as suas famílias. Tudo aquilo que os amalequitas levaram, eles trouxeram de volta. Por quê? Porque Davi, ele achou importante lutar pela sua família. E essa aqui é a aplicação que nós podemos fazer para nós. Ele lutou pela sua família. Qual é a importância da família para nós, para mim, para você? Quanto vale a sua família? Vale a pena lutar pela família? Vale a pena lutar? E aqui nós não estamos aplicando aqui, simplesmente uma luta braçal, mas nós estamos falando aqui de uma luta espiritual. Orar a Deus pela sua família, isso é uma batalha espiritual. Fazer aquilo que deve ser feito dentro do lar, tomar aquelas medidas que, pessoas acreditam, né, que são radicais, isso é uma luta. Mas, amados, sem luta, não tem vitória. O problema da nossa sociedade é que muitas pessoas entregaram os pontos. E estão vendo a família afundar. Pessoas estão entregando os pontos. Ah, o meu filho está rebelde, eu não consigo mais, então deixa ele fazer o que quer. Ah, a minha esposa é assim, mas é o jeito dela. Ah, o meu marido é um bruto sem educação, mas é o jeito dele. Então, deixa assim, nós aprendemos a conviver dessa forma. Então, simplesmente entrega os pontos. Ah, a minha esposa não é salva, mas ela é tão dura de coração. Entrega os pontos. Ah, meu marido, eu já falei tanto de Jesus para ele, mas ele não converte. E aí entrega os pontos. Pessoal, deixa de orar, deixa de testemunhar. Irmãos, a nossa família, ela é preciosa, vale a pena lutar por ela. Então, não entrega os pontos. Faz o que tem que ser feito. Toma as decisões necessárias. Dá os passos que precisam ser dados. Mas luta pela sua família. Faz aquilo que precisa ser feito. Mas não perde a família, não. Luta por ela. Luta por ela. Acontece no meio do caminho, no meio dessa luta, que nós vamos nos cansar. Se você olhar o contexto aqui, se você ler todo o texto, vou até te incentivar a ler isso na sua casa. Leia esse texto. Você vai ver ali que dos 600 homens que Davi tinha com ele, 200 ficaram no meio do caminho. Quando eles foram para guerrear. De tão cansados que estavam, eles não conseguiram. De tão cansados, ficaram no meio do caminho. Eles não foram. Então Davi, ele lutou com 400 homens só. 200 ficaram cansados. É o extremo. Não conseguiram. Porque muitas pessoas se cansam. É uma luta. É uma luta. E é uma batalha. E essa batalha, às vezes, vai durar muito tempo. Mas nós temos que lutar. Pessoas não podem entregar os pontos. Nós não podemos simplesmente entregar os pontos. Nós temos que lutar. Pelas nossas famílias. É por isso que a sociedade vai de mal a pior. Primeiro, porque não tem o Senhor Jesus Cristo. E segundo, porque ninguém luta pela família. Porque não é algo conveniente. É algo que dá trabalho. Lutar pela família dá trabalho. Então luta pela família. Não desista. Se for preciso, jejue pela sua família. Busque a Deus cada dia. Seja persistente. Lute para levar a sua família mais perto de Cristo. Leia a Bíblia com a sua família. Ore com eles. Traga eles para a igreja. Ajude eles a trabalharem para o Senhor. Incentiva a sua família a trabalhar junto na obra de Deus. Faça coisas para Deus. Resgate a comunicação com filhos, marido, esposa. Não deixe a tecnologia tirar isso como tem feito. A tecnologia tem tirado isso de nós, irmãos. lute pela família. Vale a pena lutar pela família? Claro que vale, não vale? Então lute. Não entregue os pontos. Quais são as necessidades da sua família? Quais são as necessidades da sua família? Além de todas essas necessidades, a maior necessidade que existe nas famílias hoje, qual é? Você sabe qual é? salvação. É a maior necessidade que existe nas famílias hoje. Eu tenho parentes que não são salvos, você tem parentes que não são salvos. E essa é a maior necessidade que tem. Porque nós somos pecadores. Romanos 3, 23 nos diz isso. Mas também, Romanos 5, 8 diz que Deus provou o quanto Ele nos ama, entregando Jesus Cristo para morrer por nós. e assim é que nós obtemos a salvação do Senhor. Assim o Senhor salva as nossas vidas. Quando nós depositamos a nossa fé inteiramente no sacrifício de Cristo. É assim que o Senhor nos salva. E quando o Senhor salva as nossas vidas, então Ele restaura as nossas vidas. Usa o nosso testemunho para salvar o restante da família. Porque eles vão ver Cristo em nós. Mas isso não vai acontecer de uma hora da noite para o dia. Às vezes essa batalha dura tempo. Mas nós não podemos deixar de batalhar. Amém? Então que Deus abençoe imensamente a sua família e a minha família. Então, feliz dia das mães. Para todos aqui que estão presentes, que você faz parte de uma família, todos nós vamos lutar pelas nossas famílias. Davi lutou, venceu. Nós vamos lutar e nós vamos vencer também. É uma batalha espiritual. Vamos orar a Deus nesse momento pelas nossas famílias. Que Deus nos proteja, nos ajude. Que Deus nos dê o discernimento e a sabedoria necessária para conduzir a nossa família mais perto de Cristo. E isso não é simplesmente o homem ou a mulher ou o filho. Todos em conjunto, trabalhando juntos. Todos. Ajudando uns aos outros a chegarmos mais perto do nosso Senhor. Vamos orar. Ó Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que essa leitura, Pai, esse acontecimento, essa postura que Davi adotou para a sua vida, que isso venha, ó Deus, também, que o Espírito Santo venha aplicar isso em nossos corações, Pai. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, muitas vezes nós precisamos chorar pelas nossas famílias. Sem dúvida nenhuma, nós temos que orar pelas nossas famílias. Mas, acima de tudo, também nós temos que lutar pelas nossas famílias. Então, ó Deus, nos dê a sabedoria, o discernimento e a força necessária com bastante fé para nós continuarmos lutando para que as nossas famílias possam glorificar o teu nome. E para aqueles que não são salvos ainda, rogamos ao Senhor, use o nosso testemunho para que aquelas pessoas que não têm Cristo, que eles possam sentir o desejo, ó Pai, de chegar aos pés de Cristo, vendo o nosso testemunho, que o Espírito Santo venha despertar esses corações para que eles venham a fazer as pazes com o Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.